Capítulo 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o pai. Pai, como dizes tu, mostra-nos o pai. Não crees que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no pai e o pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes, Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvisteis que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amastes, alegrar-vos-is de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamo-nos daqui. Levantai-vos. A CIDADE NO BRASIL